Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra trazer mais um concurso de carros, beleza? Galera, é o seguinte, deixa aquele like pesado aqui no vídeo, faça aquela boa ação do dia, beleza? Se você não fez nada ainda pra ajudar o ser humano, faz agora, mano. Deixa o likezão que isso ajuda pra caramba, pode crer? Conto com todos vocês aí, mano, se inscrevendo aqui também pra gente bater 2 milhões, não falta muito, mano. Então se inscreva aí pra dar aquela fortalecida, beleza? O canal da galera que vai participar vai estar na descrição, passem lá e se inscrevam. Pra quem ainda não conhece o concurso de carros, eu faço o seguinte, mano. Eu mostro o carro pra vocês, beleza? Mostro ele por completo e vocês comentam aí embaixo, comentam aí embaixo aí. Hashtag fica com carro ou hashtag não fica com carro, beleza? Hashtag é o joguinho da velha, né? Pra inscrever é hashtag, não. Você tem que colocar o joguinho da velha fica com carro ou o joguinho da velha não fica com carro. Essa é a votação, beleza? Deixa o like mesmo assim que o like não interfere na votação. A única coisa que conta na votação são os comentários. Então comentem, mano. Deixa a opinião de vocês, porque isso vai decidir o carro que eu vou usar na quarta temporada de vida de jovem. Pode crer? Então é isso aí, mano. Conto pra todos vocês. Só vamos, é nóis e vamos. Apó, mas que negócio é esse na orelha aí? Fone novo. Fone novo, mano? Tá, já. Apó, mas isso aí parece que é esse negócio de segurança, não parece não? De passar ponto, tá ligado? Parece, mano, mas não é não. Fonezinho de o quê? Do JBL, JBL? JBL, JBL, boladão. Caralho, mano, o negócio tá brabo mesmo aí, velho. Aí. Fala mesmo. Cheguei aqui, só pra você me mostrar o negócio desse carro seu aqui. Vá lá, vá lá, vá lá. Você conseguiu ele como mesmo que você falou? Eu fui lá na concessionária, fui comprado mesmo. Só que eu passei a M3 de entrada, tá ligado? Hum, você trocou então, não, o outro deu uma volta, né? Porque o cara, aquela M3 lá é o modelo mais antigo, não acha mais dela e o cara tava querendo, tá ligado? Então. Hum, isso aqui é M4. Facilitou, isso aqui é M4. Deixa eu entrar aqui, rapidão. Olha aí, olha aí. Caraca, doidão. Olha aí. Tá luxo, hein? Demais, ó. Ó o Ron. Rapaz. O carro tá pra brincadeira não, hein, parceiro. É, olha essas rodas aí, essas rodas aí é 18, né? É, 19 ou 19? 19? É. Loucura, mano. Ih, tá travando aqui, mano. Ih, rapaz, vai ter que já levar lá, hein? É problema, é problema. Vai levar lá e falar, ó, tá travando aí, vai consertar isso aí, mano. É foda. Mas aqui, ó, Z4 tá aqui também, mano, ó. Firme e forte, mano. Firme e forte. Carro de passeio, né, mano? Carro de passeio serve, né, mano? Imagina. É, pô, aquela ali também, não quero botar nem corrida não, tá ligado? Ah, quer ficar só zoando com ela? É, só pra dar, tá ligado, né, chamar as, né, as cocotas. Ah, por que que você não pega um carro mais, sei lá, esportivo sem ser tão esportivo assim? Sem ser tunado, entendeu? Ah, mano. Tipo assim, sei lá, velho. Chama atenção, velho, chama atenção. Já tô com quatro veículos, já. Não, eu sei, mas o carro que você não for usar pra poder correr, tipo aquele ali, troca num carro mais esportivo, sei lá. Tipo assim, eu tenho a Huracan e tenho a Z4, tá ligado? Tem que dar fim em alguma das duas, porque, você tá ligado, né, esses documentos, pagar por ano é caro com força, mano. Eu vou dar fim em alguma das duas e vou ficar só com uma, tá ligado? Esportivo assim, que dá pra tirar onda. Aí eu deixo o Máquina Mortífera, o Mustang, né, o Challenge pra correr, sei lá. É, eu tô com o Challenge lá, o antigo, o, esse aí, a M4 agora, o Civicão lá, que é a S1000, a moto. Ah, tô ligado, tô ligado. Mas é, mas é isso aí, mano. E você viu isso aqui, ó? Bateu aqui, ó, aqui? Eu vi, mano, Mauro é que é doido, mano. Olha isso aqui, bateu com tudo, mano. E diz ele que não foi ele, não, mas eu tô achando que foi ele, tá, mano? Quem que mais seria? O que que é isso? Alguém tá batendo palma aí, mano. Porra, tem que ter fone lá pra bater palma. É o Ted Snow, e aí, Ted Snow? Ah, tinha que ser. Fala aí, mano. E aí, mano? Tranquilo, pô? Tranquilo, fala pra mim. Tomar um café, hein? Oxe, tomar café é essa ideia do cara, mano. Tomar café, pô? Entra aí, pô, entra aí, que diabo é isso, mano? E aí, pô? Fala aí, fala aí. Tomar café mesmo? Você veio tomar café mesmo? Tomar um café. Deixar lá, pô, aqui, é? Serrote. Tá quieto, hein? Não, não é cheio. Joga ali embaixo, hein? Tomar um café, mano. Pode ir lá, pode ir lá, mano. Fica à vontade. Entra na casa lá e pega o café lá, mano. Isso aí, isso aí. Eu, hein? Esse Ted Snow é doido, mano. Olha as ideias desse cara, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Outro dia eu tomo café, eu tomo café, mano. Esqueci de se falar, mano. Me segue aqui, por favor. Oxi. Chega mais aí, Lucão. Pode falar. Esse cara tá falando, mano. Tá ligado, né? Que bagulho é louco. Eu sempre tô trazendo os bagulhos legais pra você, né? Aham. O que que você aprontou dessa vez aí, mano? Tá pronto. Você sabe, olha pra direita aí. Direita? É. Eita, mano. Eita, mano. Rapaz, cê quer fazer o vídeo? É, mano. Caraca, o carro tá equipado, hein, parceiro? Deixa eu entrar no ligue. Sabe de onde? Hum. Ali do... Esqueci na mão, né? É isso, hein? É isso, hein? Caraca, o ronco dele tá bonito, hein, mano? Deixa eu passar pro lado de lá, mano. Porque esses motores aqui são doidinhos, mano. Chega mais aí. Caraca, tá socado, hein? Olha isso aí, mano. Sabe pra que que serve isso aqui? Por quê? Pra drift, mano. Pra drift? Esse carro aqui serve pra drift, tá ligado? Falaram que ele é muito bom, mano. Cuidado aí, mano. Falaram que ele é muito... Caraca, que um motorzão aberto aqui, dá pra ver aqui. Abre, abre lá, abre lá. Abre lá, Ted Snow. Abra aqui pra você, tio. Abra aqui pra você, tio. Vai, mano. Tá até bonito. Eu não gosto muito de Subaru, não. Mas esse aqui tá bonito, velho. Olha o motorzão dele, velho. Como é que tá? É quatro portas dessa vez. O Lucon, ele pode ir com nós, tá ligado? Aí, Lucon. Quer dar um rolê, não? Quer dar um rolê, não? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pode fechar aí. Pode fechar aí, Ted Snow. Caraca, mano. O carro tá bonitinho, mano. Gostei do carro, velho. Bora durificar, bora durificar. Muito, mano. Pode passar aí, moço. Pode passar, pode passar. Vai. Vai mesmo. Beleza, beleza. Deixa eu entrar nele aqui logo, mano. Eita, mano. Entre, entre, entre. Pra gente dar um rolê. Demorou demais, Ted Snow. Ô, tá na frente aí, dude. Demorou demais. Deixa eu ver se tá vindo alguém aqui. Não tá não, né? Do lado de cá, do lado de cá. Tá bom, vambora. Vamos descer aqui. Caraca, mano. Na moral. E é um carrinho legal de dirigir, mano. Ele, ele... Você faz a curva, ele faz, mano. Ele não demora, não. Não cai com o carro aí, mano. Você tá falando comigo, parceiro. Qual foi, né? Aqui é volante, parceiro. Aqui é volante. Oi? A menina sofreu acidente aqui. Eu já sofri acidente. Pô, acidente acontece várias vezes, né, velho? Não, mas é ali, pô. Aqui nesse beca aqui na morte. Ah, um amigo do Maureca aí já caiu aí, mano. Explodiu o carro e morreu. Quem? Batata. O que é batata? Eu não sei também não, viado. Mas o que eu me lembro dele, ele andava com uma placa na mão muito tempo atrás, tá ligado? Ah, que nada do meu tempo, mano. É, aí tipo assim, ele... O parado ele é meio doido, mano. Meio doido? Eu não sei, mano. Ele tá morto, como é que ele é meio doido? Ele era, então, né? Ah, era. Eu não sei, eu não sei. Eita, mano. Deixa eu passar rasgando aqui, ó. Não quero nem saber, mano. Aí. O negócio é o seguinte. Aquela parada ali, a queda ali é certa, mano. Falaram que mataram ele. Falaram que jogaram ele lá de cima, entendeu? Tá maluco? É, eu não sei quem, né, mas, porra. O negócio de jogar de cima assim já aconteceu várias vezes. Eita, mano. Você viu isso aí? Quase, hein? Quase que eu bati ali. Aí, mano. Na moral, top demais, mano. Pra fazer drift, top pra fazer corridinha. O carro tá bonito, mano. Gostei mesmo do Subarinha aqui, mano. Gostei mesmo, mano. Gostei mesmo. Tá rebaixadinho. As rodinhas cromadas, aerofólio, mano. Tá cuspindo fogo o carro, entendeu? O capuzinho de fibra de carbono. O carro tá bonito. Gostei, mano. Sabe esse bagulho do fogo aí? Tá estilo veloz e furioso, mano. O que que tem? Passa o curso. No, no, no Game of Thrones, sabia? Ah, entendi, mano. Entendi. Não sei qual é, não. Mas aqui, deixa eu te falar. O cara falou que ele quer vender. Como é que é? Rapaz, ele falou que quer vender, tá ligado? Aí ele falou que eu posso dar desconto até de... 79% nesse carro que eu não gosto. Quê? 79% desconto? É. Tá de graça, tá de graça então, tá não? É, aqui o carro tá um milhão. Porra, um milhão. Você tá de atiração com a minha cara. Vai esperando que eu vou comprar um carro desse por um milhão. Tá doida, pô? Não, pô. Aí, olhando daqui, dessa luz aqui, ó. Olhando dessa luz aqui, ó. Ih, que luxo. O Toronto hidrodotor. Tá na frente aí, velho. Aí, que doideira, mano. Tá bonito. Gostei, mano. Gostei mesmo, gostei mesmo. Então, ó. Eu já tô filmando aqui, entendeu? Na hora que você falou que tinha surpresa, já tá filmando já, parceiro. Rapaziada, deixa o like e compartilha. Exatamente, ó. Se gostou do carro, já sabe. Comenta. Hashtag fica com carro. Se você não curtiu o Subaru aqui, coloca aí hashtag não fica com carro, beleza? Os comentários de vocês que vão definir qual carro que eu vou usar na quarta temporada. Então, é importante participar, beleza? Deixa o like no vídeo, mano. Isso não interfere na votação, beleza? Deixa o like no vídeo aí. E compartilhe, mano. Compartilhe pra chegar pra mais pessoas, chegar pra mais gente. E eu fiz vários outros vídeos de concurso de carro. É só procurar aí no canal aí, beleza? Conto com todos vocês. O canal da galera que participou tá na descrição. Passam lá, mano. E se inscreva também pra dar aquela fortalecida. Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintal